O principal assunto da sessão ordinária do dia 18 foram as denúncias do Conselheiro Municipal de Saúde, Pedro Gomes. Na Tribuna Livre, Pedro Gomes apontou problemas na gestão do Hospital Municipal de Urgências, o HMU, assumida duas semanas pelo Instituto Gerir. Houve seis óbitos no sábado, onde havia plantão médico convocado pela empresa Gerir, médicos clínicos recém-formados, que sequer sabiam fazer um procedimento de intubação. Houve três pessoas que chegaram ali em Parada Cardíaca, que se não fosse o doutor Umbet, que é um neurologista que teve que assumir o plantão, muitas mortes teriam sido computadas naquele sábado, no último sábado. As críticas à gestão terceirizada receberam resposta imediata do líder do governo. Que a fala desse munícipe fosse encaminhada ao Instituto Gerir e à Secretaria da Saúde, até para que possa dar resposta a essa casa. Ele deve estar seguro do que ele disse, porque as implicações legais também existem. Ninguém pode chegar aqui na tribuna e falar o que quer, sem saber que existe uma responsabilidade legal. O presidente da Comissão de Saúde anunciou diligência ao HMU. Na reunião que nós tivemos hoje da Comissão de Saúde, eu convidei os colegas vereadores para que, semana que vem, a Comissão faça uma visita lá no Hospital HMU. Nós vamos estar conferindo o que realmente vem acontecendo, uns informando não só das mortes que vêm acontecendo, mas também que a superlotação continua. E nós vamos lá, a Comissão de Saúde estará presente para confirmar e verificar o que realmente tem acontecido no hospital. O assunto gerou debate durante a sessão. O líder da oposição solicitou o envio da fala do munícipe, Pedro Gomes, à Comissão de Saúde. Nós não temos que repreendê-lo porque ele trouxe a verdade a essa casa. Nós temos que dizer a ele que ele vai ter o devido acolhimento do que ele falou na Comissão de Saúde dessa casa. E a Comissão de Saúde dessa casa, tendo acesso à fala dele, vai tomar as providências que achar necessárias. Cabe ao líder do governo nessa casa, na minha opinião, se me permite, doutor Eduardo Carneiro, dar as respostas do governo. Não é encaminhar para o gerir. O prefeito da cidade não é o presidente da gerir. O prefeito da cidade é um ex-vereador dessa casa. O presidente da casa, Eduardo Soltura, encerrou a sessão após uma hora e quarenta minutos pela manifestação intensa de munícipes na galeria. Comissionados exonerados da prefeitura no começo do ano, seguem pedindo o pagamento de verbas recisórias. Por conta disso, nenhum item da pauta da sessão de quinta-feira foi deliberado ou votado. E se você quiser ver outros trechos da sessão ou ainda mais detalhes das reuniões das comissões permanentes da casa, acesse o nosso site. Lá, o nosso conteúdo está disponível na íntegra para você. Lá, o nosso conteúdo está disponível na íntegra para você. Lá, o nosso conteúdo está disponível na íntegra para você. Lá, o nosso conteúdo está disponível na íntegra para você. Lá, o nosso conteúdo está disponível na íntegra para você.